Nesse vídeo eu tenho uma bancada de trabalho invertida no Minecraft. Tudo que eu colocar nela volta a ser como era antes. Camas, picaretas, fogo e até obsidian. Nós podemos usar isso pra ganhar super itens quebrando as coisas. Tem até um jeito de colocar bedrock nela. Será que conseguimos zerar o Minecraft só usando essa bancada? Tudo que eu tenho agora são oito diamantes e duas crafting tables. Eu descobri que eu posso vir na bancada de trabalho e fazer esse crafting aqui. Colocar uma bancada de trabalho no meio e oito diamantes ao redor. Pra tirar uma uncrafting table. Olhando assim ela parece igual. Mas se vocês olharem em cima delas, aquela ali tem nove bloquinhos e essa aqui só tem um. E quando a gente abre, ela é uma uncrafting table. Nela a gente pode colocar tudo que a gente criar no Minecraft pra desmontar depois. Como por exemplo, essa árvore aqui. A gente pode chegar e quebrar essa árvore. Eu vou pegar toda a madeira dela. E aí com essa madeira a gente pode chegar aqui e fazer um crafting que é tábuas de carvalho, por exemplo. Cada madeira vira quatro tábuas de carvalho. E se a gente chegar na uncrafting table e botar as quatro tábuas de carvalho de volta, vira de novo o troco de madeira. Calma, não entenderam ainda? Então olha só, eu vou vir na bancada de trabalho e agora eu vou fazer um graveto. E com esse graveto eu vou fazer uma espada. Virou uma espada de madeira. Só que agora eu não tenho mais as tábuas que eu tinha antes, porque elas se transformaram em uma espada. Mas se eu quiser essas tábuas de volta, eu venho aqui na uncrafting table, jogo a minha espada nela e vai virar duas tábuas de carvalho. E agora eu jogo o graveto nela. Oh, peraí. E isso aqui não é normal. Apareceu crafting diferente. Uma pá tripla de madeira? Como assim? Como funciona isso? Se eu chegar aqui... Ela cava os blocos de terra de três em três. Galera, isso aqui é muito mais forte que uma pá normal. Pera, então quer dizer que quando ela vai descraftar os itens, ela não necessariamente nos dá os itens que a gente usou pra craftar o item. Pra testar melhor isso, eu tô vindo aqui na vila. E eu quero pegar alguns itens dos aldeões pra testar e tirar eles do crafting. Um exemplo de item que eu quero pegar é isso aqui, a tocha. Se a gente vier na bancada de descraftar e jogar a tocha aqui... E a tocha virou uma TNT de fogo e um graveto. Galera, o que será que faz essa TNT de fogo? O problema é que eu não consigo ativar ela. Pra ativar ela, eu preciso de um isqueiro. Só que pra conseguir um isqueiro, eu preciso descobrir o crafting de conseguir isqueiro. E dentro dessa casa tá cheio de coisas que eu posso descraftar. Como por exemplo, essa cama. O que será que acontece? Vamos chegar aqui na bancada e vamos colocar a cama. E saíram os materiais da cama, só que olha só, apareceu um escudo com repulsão e também uma espada. Eu acho que o villager tava escondendo isso embaixo da cama. E o bom é que com esse escudo, se eu encontrar o golem da vila, eu posso tentar matar ele e pegar ferro. Vamos ver se a gente encontra o golem da vila. O golem, onde é que você tá? Ali, ali tá ele. Ali tá ele, galera. Eu vou fazer assim. Eu vou chegar com a minha espada e bater no golem. Ai, ele me matou. Nossa, o golem tava muito forte. É melhor eu pegar todos os meus itens de novo. Porque agora eu vou tentar mais uma vez. Eu vou bater no golem e eu vou ficar usando o escudo. Olha só. E o meu escudo defende o que o golem me ataca. Só que toda vez que o escudo defende, o golem também deveria levar dano. Porque ele tem repulsão. Só que isso não tá dando certo. Isso não tá dando certo. Então eu vou ter que vencer o golem assim. Ai, na espadada, na espadada. Sai. Sai, villager. Fica longe aqui. Ai. Toma. Ataque. Nossa, eu bati no villager e o golem ficou com mais raiva ainda. Toma ataque. Toma ataque. Ai, eu tenho que cuidar. Eu vou ficar com o escudo nessa mão. E a espada aqui. Ah, assim. Ai, eu tomo menos dano. Sai. Sai, golem. Toma. Matei. Matei e consegui ferro. Só que pegar ferro desse jeito não foi nada fácil. E eu ainda não tenho o que eu preciso pra acender minha TNT de fogo. Vá pra escola usando os cadernos Atos. Acesse lojadoatos.com e garanta já o seu caderno Atos. E eu tenho certeza que vocês querem muito que eu acenda a TNT de fogo. Então vamos pegar essa nossa bancada de discrafting. E vamos descer lá nas cavernas. Porque o nosso objetivo agora vai ser encontrar uma mina abandonada. E essas minas abandonadas, elas têm trilhos que são assim. Esses trilhos, quando a gente leva na bancada de discrafting, eles se transformam em muito ferro e um graveto. Fazendo isso e quebrando vários trilhos, a gente vai conseguir muito, muito ferro. Então eu já vou queimar mais trilhos aqui. Quebra, quebra tudo, quebra tudo. E eu vou aproveitar que eu tô com a pá tripla pra pegar alguns cascalhos e conseguir isso aqui, ó. Essa pedrinha. Pra fazer o isqueiro. E agora que a gente tem isqueiro, eu posso voltar aqui da vila e explodir a TNT. Ai, TNT de fogo, olha lá o fogo saindo. Nossa, nossa, tá com fogo em toda a vila. Não era pra ter feito isso. Ai, 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 tá tudo queimando, tá tudo queimando. Eu preciso me proteger. Sorte que eu já tenho muito ferro. Então agora a gente consegue vir na bancada de trabalho e fazer um peitoral de ferro. Ah, peraí. Eu acabei de ter uma ideia depois de fazer esse item. E se eu pegar ele e vier na bancada de descraftar e colocar esse peitoral? Quê? Olha quanto ferro apareceu. É muito ferro. Nossa, eu vou pegar tudo isso. Eu vou pegar tudo isso. Uou, encheu meu inventário. Eu não acredito que esse é um jeito de multiplicar ferro. Mas agora eu vou realmente fazer a armadura porque eu preciso estar protegido. Pronto, fiz a armadura. Vou fazer também a picareta de ferro. Posso até ter feito uma armadura completa, mas agora eu tô pensando. E se eu pegar minha picareta e jogar aqui? Ah, que isso? Apareceu o crafting de uma picareta, só que com uma broca aqui. Uma infinite drill. Eu vou pegar. Peguei tudo. E agora, galera? Vamos testar isso aqui. Ah, aqui. Quebra. Uou, uou. Isso aqui quebra blocos em área. Nossa, dá pra quebrar muita coisa usando essa drill. Meu objetivo fazendo esses craftings reversos é ser o Minecraft. Porque olha só, a gente consegue fazer muita coisa boa com isso. Ai. Só que o problema é que a minha vida tá ficando muito baixa. E por causa disso, eu preciso encontrar comida. Geralmente na vila tem alguns lugares que tem trigo. Só que eu tô procurando aqui e eu não tô achando nada. Ah, achei. Achei. Tá aqui, galera. E esse trigo, ele vem nesse blocão. Só que o que será que acontece se eu tentar descraftar esse blocão? Olha só, vou vir aqui na bancada e colocar ele pra tirar uma esmeralda com nove trigos. Nossa, então com esse blocão dá pra ficar conseguindo pegar esmeraldas. Ah, eu não quero nem saber. Eu vou pegar todos os fênus que tiver na vila. Pra mim, vai ser tudo meu. E agora eu sou o rei das esmeraldas e dos trigos também. Com esses trigos, a gente vai fazer pão. Ai, ai, tá cheio de Creepers aqui. Sai, Creeper, sai, sai. Vocês não vão explodir. Toma, Creeper, toma. Nossa, quase que eu morro. Se não fosse a armadura de véu, eu teria morrido. Toma. Toma, espadada, Creeper. Toma, toma. Ai, nossa, ainda bem. Ainda bem que eu tinha armadura de ferro. Ela me protegeu. E o escudo também. E a gente tá quase morrendo. Eu preciso, urgente, pegar aqui na bancada e fazer alguns pãezinhos. Esses pães aqui, 64. Mas espera, antes de eu comer eles, eu tenho uma ideia. E se eu pegar o pão e jogar aqui? Só jogar um deles aqui na bancada? Ah, e o quê? Como assim? E sair o trigo com carne? Mas isso não faz sentido. Não era um hambúrguer, era um pão. Mas isso não importa, porque a gente ganha três filés que valem muito mais que um pão. Eu vou ficar fazendo isso com todos os pães que eu tenho. Porque aí, além de ficar com um monte de trigo, eu vou ficar com um monte de filé. Só que não tá cabendo mais nada no meu inventário. Eu até vou deixar alguns baús aqui na vila pra guardar meus itens. Tá começando a ficar de noite? Mas eu tenho outra ideia. Eu peguei um monte de esmeraldas e eu vou fazer com elas um blocão de esmeralda. Mas o que acontece se eu tentar tirar o crafting dele? Vamos colocar o blocão de esmeralda aqui. E acabou de sair uma armadura completa de esmeralda. Nossa, e com esses blocões eu ganhei um monte de esmeralda e ainda nem cabe no inventário. Pera, eu preciso só dar uma coisa. Eu não preciso mais. Essa armadura de ferro, eu vou queimar toda ela. Eu sei que ela me protegeu do Creeper, mas agora eu vou equipar a minha armadura de esmeraldas. E tá parecendo ali que eu tenho sorte. Ah, é claro que eu tenho muita sorte. Eu tô multiplicando todos os meus itens. Eu gostei dessas coisas de mineração. Então eu vou pegar essas duas bancadas de trabalho e eu vou levar junto comigo. A gente vai descer aqui na caverna e vai começar o momento da exploração. Eu posso quebrar com essa broca. Ai! Só que eu fico tomando dano e também eu não uso o efeito de sorte da minha armadura. Vou pegar uns filés porque eu já tô com fome de novo. E olha só, aqui na minha frente tem ouro. Eu posso minerar esse ouro. Com essa nossa picareta de ferro, eu ganhei um só ouro. Mas o efeito da sorte pode fazer eu ganhar mais de um minério. Por exemplo, aqui na frente eu achei diamantes. Eu vou tentar quebrar eles. Só deixa eu chegar aqui perto. Assim, ó. Vou quebrar um. E olha só, apareceram dois. Dois diamantes. Pega, pega, pega. Preciso de um lugar pra pegar. Boa! Com esse efeito da sorte eu posso ganhar muitos minérios. Aqui eu vi, eu vi. Mais diamantes. Vai, pega todos. Pega todos eles. Vamos ver quantos vieram pra gente. E... Nove! Nove diamantes! E apenas três minérios de diamante que eu quebrei. E agora que a gente já pegou alguns diamantes... Eu trouxe a nossa bancada pra fazer um teste. Primeiro, eu vou tentar jogar só um diamante nela. Beleza. E não acontece nada. Então a gente vem na crafting table e joga os diamantes assim pra formar um blocão de diamante. Quando eu colocar esse blocão de diamante aqui... O quê? Apareceu uma picareta de diamante e um martelo de diamante. Pera, mas eu tenho certeza que isso vale muito mais. Então eu tô multiplicando meus diamantes também. Tá, e se eu chegar aqui e quebrar isso aqui com o martelo... Nossa, quebra em área. E ali atrás tem um zumbi que eu vou atacar com esse martelão. Toma, toma zumbi. Toma ataque. Ataque nele. Matei. E ele largou. Carne de zumbi. Eu vou deixar aqui no inventário. Porque eu tava pensando agora. Eu tenho essa picareta de diamante. E se eu tentar desfazer o crafting dela? Vou colocar na um crafting table. E o quê? Apareceu uma elytra do crafting de uma picareta de diamante. Pera, se eu equipar ela, eu posso sair voando por aí. Olha só isso. Eu nunca imaginei que isso vinha de uma picareta. Que loucura, galera. Isso aqui é doido. Ai. Eu saí daqui da caverna e tá de noite. Sorte que eu tenho a minha armadura de esmeralda pra me proteger desses esqueletos que me atacam. E eu vi que ali na frente tem um posto avançado dos pillagers. Eu quero ver o que eu ganho nele. Toma, toma esqueleto. Ataque. Ataque no esqueleto. Vai. Mata ele. Mata, matei. Perfeito. Agora é só chegar aqui no posto avançado dos pillagers. E aparentemente não tem nenhum... Ai, eu ia falar que não tem nenhum pillager. Foi só falar que eles apareceram. Toma, ataque. Ataque. Ai, eu tô ouvindo que tem mais alguns atrás de mim. É melhor eu subir, senão eu vou acabar morrendo. Vem aqui, entra pela porta. E eles estão todos me seguindo. Toma, toma. Vai. Ataca eles. Ataque dos pillagers. Nossa, esse martelo não é bom, galera. É melhor eu trocar por uma espada. Eu preciso de uma espada. Vai pra lá. Ai, é melhor eu subir. É melhor eu subir. Ai, eu não consegui fazer porta. Vou pegar madeira e fazer uma porta. Pera, agora eu pera aí pra pensar. O que será que acontece se eu colocar essa porta na bancada? Porque assim, eu fiz ela usando madeira. Mas e se eu colocar ela aqui? Apareceu uma porta com senha e muitas madeiras. Galera, a porta é um jeito de multiplicar madeira. Mas espera aí. Eu preciso botar essa porta aqui embaixo pra eles não virem. É só colocar a porta aqui e definir uma senha. Minha senha vai ser um, dois, três. Ai, mas tem um deles que tá aqui dentro. Ou ele tá me dando flechada pela janela. Esses blocos de madeira que eu peguei aqui, ó. Eu vou colocar tudo aqui pra ele não conseguir me acertar. Sai, sai. Ele tá ali, ele tá ali. E agora é só a gente subir até aqui em cima. Que eu sei que eles têm um baú. E nesse baú, vamos ver aqui. Ah, tem um blocão de ouro. E o blocão de ouro, galera, ele é feito de barras de ouro. Mas se eu levar ele na minha bancada de uncrafting, vamos ver o que acontece. Vou colocar ele aqui. E saíram vários blocos da sorte. Mas são blocos pra quem não tem sorte. Felizmente tá ficando de dia e os zumbis já estão queimando. Os piloteiros não queimam igual os zumbis. Então eles vão ficar me atrapalhando. É melhor eu sair daqui. Ai, pronto, galera. Consegui escapar. E eu tenho agora esses blocos da sorte. Só que tá parecendo que eles não são blocos da sorte legais, não. Mas eu vou tentar. Eu não tenho nada a perder. Ai, ai, caiu um raio. Caiu um raio e caiu um blocão de diamante. Isso aqui é legal sim. Vamos pegar o blocão de diamante. Peguei. E é um diamante de verdade. Nossa, eu vou transformar ele até em mais diamantinhos pra mim. Vamos testar colocar outro bloco da sorte. Se eu quebrar ele... Veio coisas boas. Só tá vindo coisas boas. Ó, vou quebrar esse. Veio um coelho. Ai, ai, é um coelho assassino. Não é um coelho normal. É um coelho ruim. Pega a pedra. Vai, morde a pedra, seu coelho malvado. Galera, esse coelho ali é muito malvado. É melhor eu correr. Não vai me pegar, coelho. Não vai me pegar porque eu vou aqui, ó. Ativar outro lucky block. Quantos minérios. Quantos minérios. Ai, ai, coelho. Morde forte esse coelho. Vamos ativar esse aqui. Ih, veio uma poção. Que poção é essa? Será que eu posso dar pro coelho? Poção de destruir coelho. É a poção do herói. Ai, ele me matou de novo. Galera, é um arco encantado. Olha só quantos encantamentos bons ele tem. Eu tô com medo de destruir isso. Será que vale a pena descraftar ele? Bom, olha só. Ele é feito de vários encantamentos bons. Se eu colocar aqui na mesa de descraftar, talvez ele vira uma coisa melhor ainda. Vamos testar. Vamos colocar ele aqui. E o quê? Virou o crafting de um arco, só que com arco-íris. Arco-íris dinamite. O que é isso? Ai, ai, é sério isso. É sério que eu joguei o meu arco fora? Por uma explosão de blocos coloridos. Não, não pode ser. Eu quero o meu arco de volta. Me dá o meu arco de volta. É sério isso? Não, não. É sempre que vem coisas boas. Às vezes vem coisas ruins. Esses blocos da sorte, pelo menos, tá vindo coisas boas. Vou tentar quebrar mais uma vez. Mais arco-íris. Eu não gosto de arco-íris. Eu já falei. Eu não quero saber de arco-íris agora. Ai, ai, que é aquilo? É um magma slime gigante. É melhor eu correr daqui. Eu vou pegar aqui a minha bancada de trabalho e me mandar daqui. Vamos pra bem longe. Daquele magma slime e desses arco-íris. Mas eu tenho mais dois blocos da sorte. Gente, eu quero tentar mais um baixado de diamante. E esse aqui... Ai, ai, ai. TNTs, TNTs. Não, 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 não. É melhor eu sair voando com a Elytra. Quase que as TNTs me destroem. Mas eu tava pensando. E eu quero muito saber o que acontece se eu pegar essa Elytra e colocar na mesa de desfazer. Vamos colocar a Elytra aqui. E ela se transformou em um jetpack. Pera, se eu pegar esse jetpack e equipar ele, eu posso sair voando a qualquer momento. Nossa, olha a minha velocidade. Eu voo muito rápido. Nossa, isso aqui é muito bom. E outra coisa que eu tenho aqui agora é uma picareta de diamante. Isso quer dizer que a gente pode quebrar obsidian. E o que acontece se eu colocar naquela bancada uma obsidian? Nós vamos descobrir. Eu tô procurando obsidian pelo mapa e achei, achei. Tá ali a obsidian. Eu vou tentar pegar ela pra colocar na nossa mesa de descraftar. É só a gente descer aqui e vamos desligar o jetpack. Como é que desliga ele? Ai, desligou. Desligou o motor. Pronto. Só chegar aqui e quebrar essa obsidian. Depois eu posso fazer também um portal pro nether. Mas agora o meu objetivo é quebrar obsidian, vai. Quebra, quebra, quebrou. Cadê? Cadê? Tá aqui. Vamos pegar esse bloco e vamos levar obsidian aqui na Uncraftian Table. Só colocar ela aqui. E que isso? Deu vários obsidian ingot com uma espada de obsidian no meio. Pera, eu vou quebrar mais uns blocos de obsidian pra ganhar mais desses. Se bem que eu praticamente já enchi meu inventário. Mas olha só. Se a gente chegar em uma bancada de trabalho normal. Como eu ganhei uma espada de obsidian. Que olha só. Tá escrito aqui Obsidian Sword dando por golpe 10. Muito mais forte que uma espada de diamante. Mas provavelmente também tem outras coisas de obsidian. Vamos pegar então o zingots aqui e fazer um peitoral. Nossa, dá pra fazer um peitoral. Ó, tem uma calça de obsidian. E talvez até botas de obsidian. Olha só isso. E também um capacete de obsidian. Eu nunca vi isso na vida. Deve ser uma das armaduras mais fortes do jogo. Vamos vestir. Olha só botas. É tudo de obsidian. A gente pode até jogar fora essa picareta. Espada de diamante. Machado de diamante. Oh, hammer de diamante. Tudo isso aqui a gente joga fora. Porque agora as minhas ferramentas vão ser todas de obsidian. Picareta de obsidian. Machado de obsidian. E a gente ainda pode fazer várias obsidians blocos. Bem assim. Porque é igual essas obsidians bloco. A gente vem aqui e cria um portal do Nether. Sim, galera. A gente tá quase conseguindo zerar o Minecraft e matar o dragão do Indy. A gente só precisa ir pro Nether e pegar aquelas varinhas de Blaze. Vai, liguei o portal e vamos ir pro Nether. Lá vou eu. Ai, o problema é que a gente chega no Nether já sendo atacado por um Ghast. O Ghast tá maluco. Toma, Ghast. Toma. Quase que ele me mata. Quase que ele me mata. Vou rebater. Vou rebater. Ai, não rebati coisa nenhuma. Galera, aqui no Nether é bem mais perigoso. Mas olha só o que eu já encontrei ali. É exatamente o que eu preciso. A fortaleza. O problema é que aqui na fortaleza tá cheio desses esqueletos Wither. Toma, toma. E alguns deles eu sei que até largo a cabeça. Ai, sai esqueleto. Sai esqueleto. Esse aqui é o crânio de esqueleto Wither. Ai, ai, ai. Eu tô sendo atacado. Eu tô sendo atacado. Sai, vai pra cá, vai pra cá. E se eu pegar e colocar esse crânio de esqueleto Wither aqui no Uncrafting Table saem maçãs douradas. Ai, ai, ai. Mas o Blaze tá atacando. O Blaze tá atacando. Come. Come a maçã dourada pra recuperar a vida senão eu vou morrer. E é o Blaze que eu tenho que pegar também. Vem cá, Blaze. Vem cá. Eu vou ligar o motor aqui da minha coisa. Eu não sei ligar o motor assim. Assim, ligou. Ligou agora. Vem cá. Ai, 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 ai. Eu tô andando muito rápido. Blaze, você não vai me vencer. Ai, ai. Tô pegando fogo. Mas Obsidian não devia pegar fogo. Toma, Blaze. Toma. Por que eu joguei aquele meu arco fora? Tudo bem, tudo bem. A gente voa até aqui os Blazes. E ataca eles. Toma. Toma ataque, Blaze. Toma. Eu preciso pegar uma daquelas varinhas de Blaze. E agora matei. Matei ele. Matei. E peguei. Tá aqui a varinha de Blaze. Agora é só a gente correr porque eu tô quase moendo. Essa armadura de Obsidian não é tão forte não. Mas olha só. A gente consegue transformar a vara de Blaze em pó de Blaze. E se eu vier na Uncrafting Table e colocar esse pó de Blaze vai sair esse crafting aqui que são blocos de portal com os olhos do Andy. Então nem preciso andar até Stronghold. Mas espera, galera. Eu vou pegar essa bancada e levar ela de volta porque agora eu tô curioso. O que acontece se a gente colocar uma estrela do Wither nessa Uncrafting Table? Pra testar isso eu vou levar aqui algumas areias das almas. E agora a gente pode voltar. Só que eu tô achando estranho que eu tô tomando muito dano. Eu vou tentar colocar a armadura de Obsidian completa. Pronto. Coloquei a armadura completa e comi uma maçã dourada. Agora eu quero ver se eles conseguem me dar dano. Vamos ver. Me ataca. Me ataca. Agora eu não levo mais dano. Quer dizer, eu levo bem menos dano. Nossa, então era isso. Era por isso que eu tava levando dano. Voltei aqui pro mundo normal. E antes da gente ir pro Andy porque eu já peguei aqui as molduras e os olhos do Andy que precisa. Eu quero fazer um teste. Nós vamos fazer um Wither aparecer aqui e eu quero descraftar uma estrela do Nether e ver o que que acontece. Vai. Vai aparecer o Wither e eu preciso matar ele. Cadê nossa espada de Obsidian? A espada de Obsidian vai ser muito importante. E agora? Vem cá, Wither. Vem cá. Vem cá que eu vou te atacar. Volta aqui. Volta aqui, Wither. Nossa, que raiva. Ele tá fugindo de mim. Vem cá. Ai, por que ele tá indo tão alto? Wither. Eu tô subindo aí, Wither. Eu tô subindo aí pra te pegar. Ai, eu vou subir aí. Eu vou subir aí. Onde é que você tá? Eu vou subir aí. Por que que eu tô fazendo isso? Não importa. Eu vou usar meu Jetpack. Eu vou usar meu Jetpack mesmo. Que ele não consegue me acertar. Por mais que minha armadura fique mais fraca. E agora? Olha só. Eu venho aqui em cima e bato nele. Vou bater nele com a minha super espada. Toma. Toma. Ataque da super espada de Obsidian. Ah, mas ele vai aprender a respeitar a minha espada de Obsidian. Vem cá. Vem cá, Wither. Vem cá. Ah, tá recuperando vida. Toma. Toma, ataque. Ataque. Olha só como ele tá tomando dano da espada de Obsidian. Agora, mais uma vez. Volta aqui, seu Wither. Toma, ataque. Toma. Bate nele. Bate nele, galera. Vamos dar muito dano nesse Wither. Olha só. Ele já entrou em outra fase, em outro estágio. Mas não importa. A gente vai vencer ele. Ele tá tomando muito dano porque a nossa espada é muito forte. Só que ele tá subindo cada vez mais alto. Vamos atacar ele. Vamos atacar ele. Matamos. Nossa, agora eu preciso achar onde que caiu. A estrela do Wither. A estrela do Nether. Ela deve cair por aqui em algum lugar. Olha, tá caindo o XP. Tá caindo o XP. O XP caiu por aqui. O XP caiu aqui. E a estrela do Nether caiu bem ali. Olha essa. É essa, galera. Eu preciso agora tirar o crafting dela. Do que será que é feita uma estrela do Nether? Vamos descobrir. Só jogar aqui. E ela é feita de Lucky Block. É um bloco que dá sorte mesmo. E Bedrock. Nossa, eu vou pegar Bedrock. Galera, esse bloco da sorte ele é muito melhor que os outros. Vamos testar ele aqui. Opa. É, tira o que eu disse. O outro era muito melhor. Mas tem a Bedrock que eu posso jogar aqui. E deu itens de Bedrock. Nossa, pega tudo. Pega tudo. Eu não quero mais nem saber dessa coisa de Obsidian. Joga isso tudo fora. Eu agora só quero saber da armadura completa de Bedrock. Nossa, olha só isso. Eu fico muito mais poderoso. E eu quero testar uma coisa. Antes eu peguei uma carne de zumbi. Mas agora eu vou colocar essa carne de zumbi aqui na Uncrafting Table. Que isso? E deu um ovo. Um ovo de botante zumbi eu vou pegar pra mim. Porque agora eu vou colocar esse ovo aqui e vamos atacar ele com a nossa super espada de Bedrock. Vem cá. Vem cá, vou te atacar. Toma. Toma, matei ele. Nossa, é muito forte. É muito forte, ele já caiu. Pera, ele tá levantando de novo. O que ele tá levantando de novo? Vem cá, toma. E mais uma vez. Não tenta levantar. Zumbi não tenta levantar. Ele vai tentar levantar. Toma. Eu falei pra não tentar levantar seu zumbi doido. Vamos ver agora. Ele tá tentando mais uma vez. Toma ataque. Aí, aí caiu. Deu certo. Nossa, a gente tá muito poderoso. Agora é hora de derrotar o dragão do End. É só pegar esses blocos de portal aqui e esses olhos do End e montar o portal. O portal que a gente vai usar pra derrotar o dragão. Só chegar aqui assim. Colocar os blocos e colocar os olhos do End que faltam. São esses, galera. São esses. A gente vai... Vá pra escola usando os cadernos Atos. Acesse lojadoatos.com e garanta já o seu caderno Atos. Liga o portal em 3, 2, 1. Agora! Vai pro End! E aqui no The End a gente precisa de novo equipar o nosso jetpack que a gente ganhou. E eu vou ficar com as maçãs douradas. Já vou comer uma delas. E agora vamos ligar o motor. E o dragão tá ali na frente. Mas eu vou chegar e vou começar a destruir todos os spawners spawners que recuperam vida do dragão. Ó, a gente destrói 1. Aí desce aqui bem devagarinho. 2. E como eu tô com a armadura de bedrock a explosão deles nem me dá dano. 3. Aqui mais um, mais um, mais um. 4. 5. Lá vou eu pra mais outro. 6. 7. Aqui vai... Destrói 7. E aqui em cima já foi. E agora eu só preciso por ele seguir o dragão e ele não vai conseguir me dar dano por causa da minha armadura de bedrock. Dragão, vem cá. Eu joguei meu arco fora mas eu não preciso de flechas. Nossa, eu já dei muito dano nele. Eu já dei muito dano nele e a vida dele tá muito baixa. É agora. É agora que eu vou matar o dragão. 2, 1. Vem cá, dragão. Toma. Matei. Matei ele. Ele tá explodindo. Olha só isso. O dragão tá explodindo, galera. E assim, a gente conseguiu derrotar o dragão só desfazendo craftings do Minecraft. Com a mesa de um crafting. Deixa o like. Se inscreva no canal porque eu zerei o jogo. Fui. Pera aí. Tem mais uma coisa. E o ovo de dragão. O que será que dá o ovo de dragão? Pega ele. Aqui, peguei ele. Vou colocar na mesa o ovo de dragão. E o quê? Deu um beijo. Ah, não. Foi.